Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Nurse, a melhor killer do jogo. Incrível o poder dela, pra quem não sabe como é que ela funciona, ela simplesmente atravessa as paredes, atravessa tudo que você imagina, ela atravessa. Pensou, atravessou. Ah, pneu, atravessou. Ah, parei, atravessou. É chão, atravessou o chão também, ela atravessa qualquer coisa, tá ligado? Então, não tem comparação com qualquer outro killer, tá ligado? Enfim, eu vou aqui com essa build, que é a buildinha diferenciada, que agora eu vou com a build Slug. Pra quem não sabe o que é Slug, é quando você derruba alguém e deixa essa pessoa lá no chão, agonizando no chão e vai atrás dos outros. Então, isso é o Slug, pra mim é uma estratégia bem forte, é bem roubadinha essa estratégia, mas que funciona perfeitamente, vocês vão ver que funciona. Que, tipo, você pode acabar com a partida em dois minutos só porque você fez essa estratégia. Então, vocês vão ver, vocês vão ver. Essa build consiste no Deerstalker, que eu consigo ver quem tá no chão, quando eu tiver a 36 metros dessa pessoa, pelo menos eu consigo ver essa pessoa no chão, entendeu? Aqui eu vou com K-Knockout, que os caras não conseguem ver quem tá no chão, tá ligado? Sem entender, né? Os caras não conseguem ver quem tá no chão, tem que tá pelo menos 16 metros pra conseguir ver, tá ligado? Então, se eu derrubar alguém longe de alguém, a pessoa não vai saber onde eu derrubei, não vai saber onde tá. Então, eu deixei aquela pessoa lá, ninguém vai tá vendo aquela pessoa lá no chão, então, é bem interessante. Aqui eu vou com o Nurse's Calling, que eu consigo ver quem tá se rilando quando eu tiver a pelo menos 28 metros dessa pessoa. Então, se eu... caso alguém ache essa pessoa no chão e eu tiver por perto, a pelo menos 28 metros, eu consigo ver essa pessoa rilando a outra, entendeu? Então, funciona, funciona. É que eu vou com o Rex, The Third Seal, pra quem não sabe, Rex é quando o Perk é um feitiço. E quando o Perk é um feitiço, quer dizer que ele tá relacionado a um Totem. É um Totem que fica aceso no mapa, entendeu? Então, se destruir esse Totem, simplesmente acaba o Perk, eu perco o Perk. Mas esse Perk consiste em... eu conseguir dar um hit a alguém, quando eu dou um hit nessa pessoa, essa pessoa fica totalmente cega, completamente cega. Então, o K-Knockout que eu expliquei pra vocês, você ainda consegue ver se você estiver perto da pessoa. Mas esse Perk não, você não consegue ver nada, não consegue ver se enganchou alguém, não consegue ver quem tá no chão, não consegue ver quando alguém acabou de gerar, não consegue ver nada, velho. Você simplesmente fica totalmente cego. Obviamente que não é cego literalmente, você consegue ver tudo, tá ligado? Mas nada ao mesmo tempo. Entendeu? Então é isso, gente. Própria partida e vocês vão entender como é que funciona. Ok, bora lá. O que foi isso? Não sei, velho, não sei. Sei lá, bugou aqui, cliquei aqui e bugou aqui, velho. Desculpa. Mas não, então vai. Já vi rastro ali, hein. Já vi rastro ali, eu não sou louco. Eu não sou louco, eu já vi rastro. Gente, aqui? Não, tem não. Eu vou lá, perto do meu totem, ver se alguém nasceu por lá, né. Porque vai saber, né, velho. Ele tá num ótimo lugar até. Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver, né. Tem ninguém ali, vou dar uma olhadinha aqui na check. Ninguém na check. Eles não nasceram pra cá, não. Mas se não... Meu Deus, tá. Todo mundo nasceu lá. Esquadra naquele gerador lá, porque não é possível. Isso foi absurdamente rápido, velho. Pelo menos um ali tava com provas. Com certeza. Ó, já vi gente ali, ó. Eu fingi que eu não vi, vou olhar pra lá, ó. Agora eu vi, ó. Será que ela vai dar a volta? Sim. Sim, ela vai dar a volta e eu não consegui dar o segundo blink. Que bosta. Que bosta. Ah, enfim, né. Enfim. Ela tem sprint bus, parece. Ela foi muito longe, velho. Caraca, ela foi muito longe. Beleza, consegui bater nela. Onde ela foi? É o caralho. Perdi ela, velho. Ui, beleza. Deixou ela no chão já aqui. Deixou ela aqui no chão tranquila. Já o nocaute já faz efeito já aqui. Vamos perder tempo enganchando. Pra que enganchar, velho? Pra que enganchar? Se você pode deixar no chão, não é isso, velho? Ninguém aqui. Já terminaram aquele gerador lá da check também. Complicada a situação aqui, hein. Gente, o eixo aqui tá complicado. Já foram dois geradores muito rápidos. Já vi. A Kate não me viu. Ela viu sim. Agora ela viu. Ó, já rilaram ela ali já. A Kate não veio pra cá? Veio, veio pra cá. Preciso nem, preciso nem fazer o... Dar o blink, velho. Pra que blink, mano? Nurse sem blink é OP, velho. Ah, conseguiram achar o totem, velho. What the hell, mano? What the hell? Será que eu consigo matar os quatro sem enganchar? Será? Será? Vamos ver, né? Vamos ver. Eu não gosto de jogar assim, não, mas... Como aqui é o desafiozinho aqui, né? Vamos ver se eu consigo, né? Vamos ver. Gente, aqui. Beleza. Já peguei a ninhazinha aqui já. Vamos tentar derrubar ela o mais rápido possível, hein. Ok, mandou bem. Ah, sabia. O segundo blink eu não dei muito longo porque eu sabia que ela ia voltar. Não, já ia pegar. Por quê? Pegar pra quê, velho? Você tá maluco? Vamos que pega alguém hoje em dia, velho. Peraí, deixa ela aqui. Fiquei que eu vou pegar só pra ver se aparece alguém. Aparece ninguém, né? Bom, explodiu o gerador ali. Acabaram mais um ali já. Caramba, mas que rapidez é essa? Será que ele vai dar a volta? Ah, a Jane ali. Beleza. Vamos atrás da Jane. Porque ela tá indo na direção onde tá os outros caídos lá. Bom, agora eu achei o Dwight do nada. Opa, caraca, velho. Se eu vir um pouquinho mais eu conseguia, mano. Se eu vir um pouquinho mais eu conseguia. Beleza, eu consegui pegar ela. Nossa senhora, derrubei três já, velho. O Nercis Paulinho salvando aqui. Já peguei ele também. Meu Deus. Meu Deus. Cadê, cadê ele? Pra onde ele foi? Ah, corre, vou lá. Ilang é o Pi, velho. Ilang é o Pi, mano. Meu Deus. Que que é isso? Meu Deus, você é muito OP, velho. Fala sério. Agora sim o engancho, né? Agora sim o engancho que eu consegui derrubar. Vamos ver se ela... Ah, será que ela tem um breakable? Só se a Jane ali tiver. Porque... Vamos ver se ela tem um breakable. Um breakable é quando você consegue levantar do chão sozinho. E você só pode fazer isso uma vez por partida. Depois eu vou fazer um vídeo até com... Com a build anti-slug. Eu fiz a build slug, vou fazer uma build anti-slug. Quem quiser aí, bota aí nos comentários que eu faço. Essa build anti-slug. De survival, obviamente, né? Slug é o Pi? Meu Deus do céu, mas que que é isso, velho? Não dá não. Isso aqui deve ser horrível jogar contra gente que joga assim o tempo inteiro. É horrível. Já joguei contra gente que joga assim. É muito chato, velho. Não tá errado. Pode jogar do jeito que quiser. Mas é chato pra cacete, é, velho. Nossa senhora. Mas tá lá. Vamos pra próxima partida, né? Porque essa aqui foi muito rápida, velho. Acho que eu não tô te vendo, é isso? Essa aqui foi muito... Será que alguém vai fugir do gancho? Vamos ver, né? Vamos ver se alguém vai fugir do gancho. Mas se eu não fugir, eu vou cortar agora o vídeo. Então é isso. Ninguém fugiu. Então bora pra próxima partida. Agora eu vou trocar um perkezinho. Vou botar um perkezinho bem interessante ali que vocês vão gostar bastante. E bora lá. Bora pra próxima. Pra essa segunda partida, eu vou aqui com o Infectious Fright. Eu vou substituir o pelo The Rex, The Third Seal. Porque esse perkezinho aqui é bem interessante pra Slug Build. E é até bem melhor do que o Rex, The Third Seal. Que é o seguinte. Quando eu bato em alguém, eu vejo quem tá por perto. A pessoa simplesmente grita. Tá ligado? Ele ainda me mostra a hora por seis segundos. Então, eu posso... Como eu vou deixar a pessoa no chão, o que mais eu preciso é saber quem tá por perto. Então esse perkezinho é incrível. Vocês vão ver como é que ele funciona muito bem. Bora pra segunda partida. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Esse mapinha aqui é gostosinho de jogar, até. Não acho que ele mapa muito ruim, não. O mapinha gostou de jogar de Survivor e de Killer também, eu gosto. Quer dizer, uma nurse é boa nele. Mas tem killers que dá uma sofridinha. Porque ele é um mapa que... Se o Survivor tiver uma organização muito boa, meu amigo. Não tem nem o que fazer. Eu já achei a Katezinha aqui andando agachada atrás de nada. Ou seja, tanto faz andar agachada. Eu vou ver, tá ligado? Eu tenho sido meio caolha, assim. Se eu tiver um dia, velho, que eu tô perdendo ela real. A mina real, tipo... Eu perco o rastro, tá ligado? A mina corre, eu perco o rastro. Ué, pera aí. Eu tô da autônica agora, mano? Tá, foi. Enfim. Vamos enganchar ela aqui? De primeira eu vou enganchar. Não, não vamos deixar ninguém no chão por enquanto, não. Vamos deixar ela aqui enganchar mesmo. Agora sim, vamos vir aqui. Porque tem gente por aqui, ó. Ahn... O pessoal vazou daqui. Eu entro no armário. Não custa che... Ah, não. Eu já ia checar o armário, mas eu já vi os rastrozinhos aqui. Ahn... Ninguém por aqui. É, a pessoa sumiu mesmo, é a vida. Vamos lá no virador, então, que terminar agora. Que aqui é um lugar que não tem muita saída, velho. Não tem pra onde ir a pessoa. Tem pra lá e... Ah, já achei. Ok, eu não consegui ir na primeira. Mas é a vida, por causa que eu tô sem o Shadowborn. Eu tô acostumado com o Shadowborn. Ela nem vai me olhar, ó. Ela nem tá me olhando. Beleza. Queria até ter dado um catch, mas o blink não foi tão pra frente, assim. Aí eu consegui só dar uma porrada. Mas é a vida. Porque o catch tu ganha mais ponto e mais tempo, né? Então... Mas é a vida. Eu peguei ela também, porque eu não vi ninguém por aqui. Eu vou me enganchar aqui. Pra dar o trabalho. Já já vou começar a deixar os caras no chão e deixar eles boladaços. Deixar os caras boladaços. Beleza. Vamos ver se tem alguém por aqui. Noto Day. Ahn... Calma, eu tô ouvindo alguma coisa. É o gerador. Não, mentira. Tô ouvindo alguma coisa mesmo. Tô ouvindo passos. Nossa, eu juro que eu... Ah, aqui, ó. Hello. Sabia, velho. Sabia que tinha alguém aqui. Ele vai pra lá a janela mesmo? Não, não. Ele não é louco. Ok. Eu segurei o blink inteiro porque ele não tava me olhando, então eu achei que ele nem ia voltar. Mas ele voltou e eu tava esperando por isso, então... Já consegui. Vamos me enganchar ele também. Vamos me enganchar, pô. Já já eu começo a fazer os lags, igual. Confia. Confia em mim, velho. Se não confiar em mim, não tem como, mano. Opa. Ah, eu achei que ela ia ficar aqui. Ah, ela achou que eu ia dar o quê? O terceiro blink? Não tô entendendo. Nossa, eu quase errei, juro. Eu quase errei, velho. Enfim. Nós vamos pegar ela. Vamos deixar ela na segunda enganchada e depois eu deixo... Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Confia, confia, confia. Beleza, beleza. E quando eu fizer o relug, praticamente a partida vai acabar, velho. Tipo, o relug é muito quebrado da marca naice. Com essa build aqui, é bem quebradinho. Ele eu vou deixar no chão. Ah, ele fingiu que ia pular. Ué, ele realmente pulou? Ui! Ah, ele tem life, velho. Que sorte, mano, que ele tem life, velho. Meu Deus. Life salvou ele muito agora. Pra quem não sabe, life é um prickzinho. E depois que você pula uma janela, você fica rápido. Por três segundos. É um dos perks de exaustão bem interessantes. Que pode acabar com a vida do killer. Beleza, agora sim eu deixo ele no chão. Porque eu ouvi alguém gritando por aqui. Com o meu hit. Hello, Nia. Será que ela vai voltar? Eu vou tentar dar o blink normal mesmo. Não vou voltar não, né? Focasse. Ah, eu não queria dar o segundo mesmo. Vamos ver pra onde ela foi. Ela foi pra cá. Ui, consegui. Nice, nice. Por isso que eu começo a killer. Meu Deus. Opa, já vi gente aqui. Hello, hello. Cadê? Ah, salvou na minha cara, pode crer. Dei mole, dei mole, dei mole agora. Podia ter... Acabado já com a partida. Ok, agora é de Lug Nurse. Agora? Eu falei que vocês têm que confiar em mim. Eu falei, Lug Nurse agora, meu parceiro. Meu parceiro. Será que ela vai dar a volta? Puxa. É, gente, como eu disse... Saber o dia que não tem como. Se eu decidir dar o relug, eu ganho a partida. Óbvio que se for um time muito sólido, se for um time, assim, bem forte, pode ser que eu tenha problemas. Mas é... Opa, 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 não. O que que é isso? Time sólido. Unbreakable, velho. Unbreakable. Vamos voltar lá então, porque ela vai rilar novinha aqui agora. Ó, rilou. Nice. Unbreakable. O que é isso que eu falei? Se eu tiver alguém com unbreakable, já era a minha relug. Aí eu tenho que refazer o relug, tá ligado? Ó, quase que ela consegue me dibrar. Ah, mas eu tô pensando se eu faço relug agora ou se eu pego ela, sei lá. Acho que eu vou pegar ela pra ter mais emoção, né? O que que você acha? Eu pego ela? Bota nos comentários. Não, mentira, não tem como, né? Não tô em live. Não tô em live? Como é que eu... Enfim, vamos pegar, vai. Vamos dar uma chancezinha pra eles. Vamos dar uma chancezinha pra eles, porque senão vocês gostam de vídeo longo. Não gosto então. Vamos ter um vídeo mais longo na vida? Por que não? Ó, vai nos salvar agora, ó. Ué, não vai salvar? Tinha que ter salvo, amiga. Tinha que ter salvo. Ah, essa aqui já morre. Nem lembrava. É, não vai salvar. Nossa, ela não vai... Ah, não, não é possível. É, bom, não tem como ela salvar agora porque eu tô aqui, né? Mas ele pode ser que ela salve, porque ele eu nem enganchei. Nenhuma vez, eu acho. Eu acho. Não, enganchei sim, enganchei sim. Enganchei sim, mas é a vida. Ah, vamos enganchar ele aqui então? A segunda vez, vamos ver se ela vai salvar. Não queria que ninguém fugisse, não. Pô, mano. Vou ficar triste se alguém fugir, velho. Não pode fugir, mano. Vamos subir aqui? Vamos dar uma olhadinha por aqui e ver se... A Hatch já spawnou, não. Não spawnou, não. A Hatch não spawnou. Vamos dar uma olhadinha por aqui. Ver se eu visualizo alguém. Se eu ver alguém, é GG, mano. Se eu ver ela, é GG. Não. Vamos dar uma olhadinha por aqui então, que aqui é mais fácil, né? Será que ela tá indo salvar ele? Eu não quero... Eu quero muito que ela salve ele, velho. Eu não quero... Opa! Hello! Agora sim eu vou nele, porque eu não quero ninguém fugindo pela Hatch, ó. Cadê? Ele usou o Life. Ele foi muito embora então. Ele foi muito embora. Mas aqui é praticamente GG. É só ouvir ele. Será que ele correu pra cá? Correu pra cá, beleza. É, amiguinho. Vamos ver quanto tempo você consegue me segurar. Opa! Estunou, mano. Uh, beleza. Ele tentou me dar o bait... Meu Deus, uma quantum breakable nessa vida. Você vai ficar no chão. Que aqui é a Relug Nurse. Aqui é a Relug Nurse. Calma, onde é que eu deixei ela no chão? Onde é que eu deixei ela? Foi aqui. Foi aqui que eu deixei ela. Então vamos tentar ouvir, peraí. Peraí. Não. Cadê você, Nia? Cadê você, Niazinha? Cadê você? Por favor, aparece. Eu sei que você tá aqui. Tenho certeza que você tá aqui. Nossa, eu nunca tive tanta certeza já. Minha da... Ele vai morrer. Ele vai morrer. Pega ele, caraca. Ai, meu Deus, ele vai morrer. Peguei ele. Peguei ele. Meu Deus. Meu Deus. Ah, não. Eu não quero ninguém fugindo. Não, não, não. Eu quero matar os quatro. Eu vou ficar muito triste se alguém fugir. Meu Deus, eu preciso achar essa hatch. Ela geralmente nasce aqui na rua. Vamos ver. Vamos ver se ela vai nascer aqui na rua. Por favor, nasce aqui na rua. Por favor, nasce aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Já nasceu ou não? Nasceu aqui na rua. Já achei ela. Pissar! Eu fiquei nervoso! Eu fiquei nervoso. Eu fiquei nervoso. Pulsão! Oh, Niazinha. Faz isso comigo não, velho. Fiquei com medo de eu errar o hit. Ela achar a hatch, sei lá. Fiquei cagaço, mano. Fiquei nervoso, velho. Desculpa. Mas tá aí. Consegui, consegui. Tá bom? Deu tudo certo no final. Meu Deus. Nunca achei que uma build de relângue fosse ser tão tenso assim. Tô bem. Tô bem. Tô tranquilo. Tô mech. There we go. Ih, G, velho. Foi muito bom essa parte. Nossa. Eletrizante. Então tá aí, galera. A partidinha com a Nurse. Duas partidinhas com a Nurse, né? Pra você ver o poder que essa buildzinha aí faz, né? É muito ridículo. Meu Deus. É a coisa mais chata. Todo mundo joga contra isso. É sério. É muito chato. Não façam isso, tá bom? Então é isso, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado. Me diz aí se vocês querem que eu traga mais buildzinhas diferenciadas. Não teve barbiquintilha, tá bom? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscrever no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.